Oi, a gente está começando mais um episódio da segunda temporada do podcast da Japan House São Paulo. Eu sou a Natasha Barzaghi-Genem, diretora cultural, e tenho o prazer de estar aqui junto com o Thiago Banhares, chefe do Tantan, do Ototo e do Kotori. Se você caiu aqui de paraquedas, o tema dessa temporada é culinária japonesa. Nos episódios anteriores, a gente falou sobre alguns dos principais processos da cozinha nipônica, como cortes, fermentação, composição. Está bem bonito de ouvir. Hoje a gente vai dar uma de chapeleiro maluco do Lewis Carroll e te convidar para dar uma desacelerada da melhor forma possível. Como ele bem mesmo diz, é sempre hora do chá. Boa, Natasha. E para dar aquela desacelerada por completo, a gente não podia deixar de dar aquela pincelada também nos usos das infusões, nos drinks e também nos coquetéis, que eu vou confessar que é a minha parte predileta. Então coloca a água para ferver, ou sua bebida preferida na geladeira, e vem com a gente. Esse nosso costume de tomar um chazinho é bem antigo. Os primeiros registros do uso de folhas para dar um bom gosto à água fervida são de 250 antes de Cristo. A principal hipótese é que o hábito tenha surgido na China. Dizem que o imperador, Shen Nung, descobriu o poder da infusão de modo acidental, enquanto fervia a água à sombra de uma árvore silvestre que balançava aos ares da primavera. Essa pode ser a principal hipótese a respeito do surgimento do chá, mas eu prefiro uma versão romantizada de uma lenda japonesa. Contam que depois de três anos de peregrinação, o príncipe Bodh Dharma sonhou com todas as mulheres que ele já tinha amado. Quando ele acordou, ele ficou envergonhado desse vasto elenco e decidiu fazer uma promessa. Nunca mais voltar a dormir para não ter mais esses sonhos pecaminosos. Imagina ficar sem dormir. O corpo não aguenta, né? Ele estava quase desistindo quando deu de cara com um arbusto, mastigou algumas das folhas de chá e descobriu que essas folhinhas deixavam ele ao mesmo tempo relaxado e de olhos bem abertos. Bom, história ou lenda, o chá chegou ao Japão no ano 729, século VIII, e era artigo de luxo, importado da China. Só o imperador tomava chá nessa época. Chega de volta no tempo. Para entender um pouco mais sobre chá hoje e todas as suas propriedades, a gente foi atrás da Carla Sauresig, a Carletti Blender, sommelière e especialista em chás. E antes de entrar em qualquer tema mais específico com ela, não tinha como não começar com a pergunta de um milhão de dólares. Qual é a diferença entre chá e infusão? A gente sabe que chá tem que vir da camélia sinensis, e infusão não é camélia sinensis. Mas tem uma coisa importante para se falar nisso. Se a gente pensar em inglês, em alemão, a gente fala chá, quando fala só chá, é camélia sinensis. Quando fala herb tea, é chá de ervas, seriam infusões. Ou fruit tea, chá de frutas. Então, em outras línguas, a gente acrescenta a palavra chá. Se é uma infusão de ervas, seria um chá de ervas. Ou uma infusão de frutas, um chá de frutas. E aqui no Brasil, a gente fala muito em infusões e tizanas, mas as pessoas da comunidade da erva mate continuam falando em chá mate, que já ficou meio que uma institucionalizada no Rio de Janeiro, chá mate. Então, a gente tem que cuidar porque são coisas culturais. O que se entende ou não por chá é uma questão cultural. Então, aqui a gente não vai ater tanto ao preciosismo da nomenclatura. Mas me conta, Nath, você gosta de chá? Eu adoro chá. Eu gosto muito justamente dessas infusões de ervas mais leves. Eu gosto bastante de Earl Grey, porque me lembra meus avós. E muito de chá verde também, porque tem uma conexão emocional. E você, Ti? Eu confesso que eu gosto mais de chá gelado do que de chá quente. Então, eu sempre gosto de infusões frias, assim. O meu preferido é chá de cevada. Eu compro aqueles packs na liberdade de mugi-chá, que você só coloca dentro da jarra com água e gelo, deixa ou coloca na água e deixa na geladeira e no outro dia tá pronto. É o que eu mais gosto. Mas o que faz de um chá um bom chá? O que faz de um vinho um bom vinho? O que faz de um café um bom café? Todas as bebidas e plantas, a gente vai ter que olhar diversas coisas. Primeiro, quando a gente fala de terroir, né? Então, a gente tem, assim, uma influência toda do clima, do solo, de como a planta foi bem tratada, se ela é uma planta que vem de um cultivar, que é um cultivar interessante pra aquela região. Então, tem todo um cuidado da planta pra ela ser um bom chá. Do tea master, que é o cara que fica ou cuidando da planta, ou quando colhe o chá e ele entra no processo, ou chá verde, ou chá branco, ou chá preto, ele cuida do processo. Todos esses cuidados vão me dizer como vai ficar esse chá depois. E isso serve pra tudo. Serve pra vinho, serve pra café. Então, um bom chá, ele tem que vir de uma planta saudável, de uma planta bem cuidada, de um bom processo de oxidação ou de fermentação, de um bom armazenamento, de um bom transporte. E depois, quando eu for usar esse chá, quando eu for fazê-lo, de uma água leve. A água é muito importante, né? Então, é uma coisa assim, às vezes a pessoa tem um super chá, ela pega uma água cheia de cloro, ou uma água cheia de minerais mais pesada, esse chá não vai ficar legal na hora que eu vou tomar. Então, são as coisas importantes pra eu ter um bom chá. Todos esses cuidados. Acho que essa questão da água apareceu em muitos episódios, né? E de forma, realmente, a valorizar a qualidade da água. Tanto fazendo os pratos, quanto nas bebidas, em vários pontos diferentes ela surgiu, né? Talvez as pessoas, elas não valorizam tanto a qualidade da água por conta de que, realmente, é uma coisa que todo mundo tem acesso, e por, justamente, ela ser inodora, insípida, talvez o que está além disso acaba passando batido pras pessoas, hein? Acho que tem coisas super importantes, né? Como o pH, de fato, a pureza da água, aquilo que a gente não consegue enxergar. Mas voltando ao hábito do chá no Japão, a gente perguntou pra Carla sobre aquela que talvez seja a grande paixão nacional por lá, o chá verde. Japão é o grande produtor de chá verde. Pra 90 e poucos por cento da produção no Japão são tipos de chá verde. Aliás, uma coisa interessante é que a gente, em português, chama chá. E no Japão, também é chá. Porque é ban-chá, sem-chá, cabuzi-chá, né? Então, assim, tem essa terminação que é igual a nossa do português. Tem a ver com as origens da palavra do chá, que é um dialeto ali de Macau, onde tinha a influência portuguesa, né? Tem. E o Japão também teve uma influência portuguesa de chá. Olha que interessante! Desses portugueses. Então, a gente tem essa palavra chá, né? Porque se você for ver em inglês, espanhol, francês, é tudo chi. Que é um outro dialeto que tem essa terminação. Então, o Japão é um grande produtor de chá verde. Na realidade, ele é o segundo ou terceiro maior produtor de chá verde. Olha que louco, né? Mas ele não é o maior produtor de chá. Daí a gente tem China, Índia, tem Sri Lanka, tem produções na Indonésia, tem um monte de países. Mas ele é um grande produtor de chá verde. A maior parte da produção é chá verde. Ban-chá, sem-chá, cabuzi-chá. Você tem um preferido, Tiago? Olha, desses que você falou, sem sombra de dúvida, é o ban-chá. É o gosto que mais me atrai, assim, que é o chá verde tostado. A Carla contou pra gente quais são os usos do chá verde mais popular entre os japoneses. O meu preferido, que é o ban-chá. Que é um chá que vem com galinhos também. É um chá mais, digamos assim, mais dia a dia dos japoneses, né? Também tem um pouco menos de teína ou cafeína, porque ele vem com galhos. E o ban-chá também é utilizado pra fazer o gemaitia, que é um chá verde, né? Com arroz tostado. O gemaitia tem uma história muito bonitinha. Ele, na realidade, foi um casamento. Ele surgiu quando um casamento, eu não sei se era ela ou ele, um era do norte, outro era do sul. E no norte tinha mais produção de arroz, no sul mais chá, e queriam servir chá no casamento. Então trouxeram um pouco de chá, e o pai da noiva, acho que foi ele, preocupado que o chá não ia chegar pro casamento, ele resolveu colocar um pouquinho de arroz tostado dentro do chá, né? Aquelas pipoquinhas que tem no gemaitia, e criou um blend, né? Que é muito apreciado, muito tomado por crianças, né? Porque tem menos cafeína, e usado também na culinária. Tipo, eu faço um almoço pra minha família de meio-dia, daí sobraram algumas verduras, arroz e tudo, e de noite eu faço uma sopa, só que o líquido que eu uso é o gemaitia, eu uso aquela infusão de gemaitia, e coloco o resto do arroz e das verduras, e faço um jantar, porque ele tem menos teína. É interessante isso. E ele tem um sabor, assim, legal, porque ele tem essa mistura com arroz, que dá aquele saborzinho de malte, de tostadinho, assim, junto com o chá verde. Eu gosto bastante do gemaitia. O gemaitia é aquele que, ele tem uns grãos de arroz tostado, quando você vai infusionar, ele parece uma pipoca, e ele infla, e fica um monte de esponjinha branca, assim. Ele tem um gosto muito parecido com o do banchá, ele também é bem tostado. Eu confesso que eu gosto muito do banchá, mas o gemaitia também tá ali, pau a pau. Tiago, no episódio anterior, que eu apresentei com o Luiz Américo Camargo, espero que esteja ouvindo a gente bem atentamente, a gente não conseguiu segurar muito bem os spoilers, e começou a falar sobre a cerimônia do chá japonesa. Luiz me contou das experiências dele nesse tipo de cerimônia, mas eu imagino que você morra de curiosidade de participar de uma cerimônia do chá, assim. Olha, eu confesso que a cerimônia do saquê é mais interessante pra mim, mas não, eu tenho vontade de participar, sem sombra de dúvida. Pra quem não sabe, o Tiago tava com uma viagem marcada pro Japão, que teve que ser cancelada, mas então, na próxima oportunidade, tem um compromisso lá. Se, como o Tiago, você também nunca participou de uma cerimônia do chá, chamada de chadô, uma explicação, assim, bem breve, resumida, é que é uma cerimônia muito ritualizada, muito especial e importante no Japão, e se caracteriza por servir e beber uma chá, que é um chá verde pulverizado. A gente vai voltar pra Carla pra saber um pouco mais sobre essa cerimônia. Machá tem essa coisa bonita dele, que é a cerimônia do chá japonesa. É, digamos assim, uma coisa que tem toda uma emoção envolvida da pessoa que tá fazendo, né? Eu sempre digo assim, não é só chegar ali e colocar o pozinho, colocar água e dar uma batidinha e tomar. Claro, isso é a técnica, né? Vamos dizer assim. Ela tem toda uma simbologia de harmonia, de respeito com o teu visitante, né? E a gente sempre acha que a cerimônia japonesa é feita só por mulheres, e não é bem assim. Você é convidado por um jantar no Japão, então o dono da casa, ele pode ter uma salinha pra cerimônia do chá, onde vai ter assim, um desenho bem simples, uma flor ou um galinho de alguma coisa, uma frase com algum significado que ele quer dizer pro visitante, pro hóspede dele, que ele tá fazendo um jantar. Ele divide isso, é uma coisa assim de humildade, de oferecer uma coisa pro hóspede, as tigelas, as machachauas, tem umas que são muito especiais de artistas famosos, né? Então a gente admira também a peça de cerâmica, e daí a gente entra também numa coisa japonesa que é muito bonita, que é o significado da chaua, né? Que é a tigela, que eu tenho muitos amigos japoneses, e a gente conversa, e uma vez uma amiga minha japonesa disse assim, Carla, sabe o que é engraçado? Se você vê uma pessoa que é um mendigo na rua, uma coisa assim, um cara que tá caminhando, ele pode não ter nada, mas ele tem a chaua dele pra comer. Então a chaua é uma coisa que acompanha qualquer japonês, essa tigela onde eles comem tudo, onde eles tomam o chá, são coisas muito bonitas, a gente entra na cultura japonesa, é uma coisa muito legal, né? Olha, eu nunca participei também de uma cerimônia de chá assim própria, sabe? De uma cerimônia de chá como deveria, com todos os elementos necessários, mas numa das minhas idas a Tóquio, eu fiquei fascinada por justamente uma casa de chá que era contemporânea de um designer japonês que se chama Tokujin, e ele fez uma instalação na frente da Galeria Nacional de Arte de Tóquio, que era uma sala de chá totalmente de vidro, uma coisa assim completamente fascinante. Mas trazendo um pouco de contexto histórico de novo, lembra que a gente falou que o chá foi introduzido no Japão no século VIII? O matcha, conforme é usado na cerimônia do chá de hoje, ainda não era conhecido naquela época. Ele só chegou ao Japão, também vindo da China, no final do século XII. Demorou, mas ele virou logo o queridinho. E o processo para a obtenção do matcha é bastante curioso. Boto no moinho de pedra, isso é um processo feito manual, os matchas especiais, e vou moendo até isso ficar um pó tão fino como um talco. E esse pó é usado, esse matcha, então é usado na cerimônia do chá, ele é batido numa matcha chauã com um batedor de bambu, que é o chá 100, pode ter 80, 100, 120 fios, depende do tamanho da tigela da matcha chauã, né? Geralmente eles têm de 80 a 100 fios, quando é uma matcha chauã maior eu tenho de 120 fios. É muito bonito ver o processo de fazer esse chá 100, porque ele é feito todo à mão por japoneses, com estiletinho, uma coisa assim, cada fiozinho é um negócio bárbaro. E quando eu bato, então, esse pozinho de chá do matcha com água, eu incorporo oxigênio e fica cremoso. Então o matcha, ele tem uma cremosidade incrível. E também eu tenho matcha de cerimônias, que a gente diz, né? Que daí eu boto mais matcha, então ele fica, em vez de ficar um creme batido assim, ele fica realmente um molho, assim, uma coisa mais densa, né? É bem interessante. O matcha é uma coisa fantástica, ele tem diversas categorias, ele pode ser culinário também, para se usar na culinária, é usado no mundo inteiro, é uma coisa incrível, né? O que a gente pode fazer com matcha, além de matcha latte, matcha com bolos, massas, e na Alemanha fizeram até uma salsicha branca com matcha, sabe? Então, assim, tem tudo. Tem muita receita com matcha. Eu já me arrisquei a fazer algumas coisas no restaurante com matcha. Eu confesso que eu não sou muito fã. Eu ainda tenho uma associação muito grande com gosto de grama, de erva muito fresca, assim, verde e crua. Mas tem uma coisa que, por incrível que pareça, que eu gosto, é desses smoothies com chá verde. É, acho que talvez a única coisa que eu gosto muito, assim, de matcha. Mas, no caso contrário, ainda tem um pouco desse, sei lá, essa birra. Na minha lista de experimentos com matcha, já experimentei bolo de matcha, choux de matcha, sorvete de matcha. Bom, Nath, já que a gente está falando do uso de chá em receitas, acho que é uma boa deixa para a gente falar de drinks, né? A Carla puxou esse assunto e falou da combinação de chá verde e saquê. Saquê e chá verde é uma coisa, assim, que é um casamento perfeito, né? Todo mundo brinca. Eu tenho uma grande amiga, que é a Soninha e a Mani, que é uma sommelier de saquê, que a gente já fez muitas brincadeiras, drinks, harmonizações, que ficam incríveis com saquê. Mas o chá, daí a gente está falando, assim, chá verde. Posso até pegar alguns chás oxidados e pegar um saquê que tem um sabor um pouco diferente e fazer uma harmonização também. A gente pode fazer harmonização com todas as bebidas. Nós já fizemos harmonizações com cervejas, harmonizações que ficaram fantásticas, com vinho. Como é que a gente harmoniza o chá com bebidas? Com cachaça também, com o que você quiser, com gin. Se eu vou fazer uma harmonização com saquê, eu tenho que ver que temperatura que eu estou usando o saquê. Se eu usar um saquê quente, eu vou usar um chá quente, mesma temperatura. Se eu usar um saquê gelado, eu vou ter que usar um chá resfriado também. Eu deixo a temperatura igual das bebidas para não ter uma bagunça na minha papila gustativa de ter um geladão e depois um quente, eu vou perder percepção de sabor. Cerveja é a mesma coisa. Eu sei a temperatura da cerveja e eu vou usar aquela temperatura para o chá. Vinho, eu posso fazer o chá um pouquinho mais gelado que o vinho se eu quiser e fica muito legal. Então, assim, por que é fazer a harmonização de chá com outras bebidas? Porque é uma coisa interessante quando eu estou servindo um jantar e eu estou tomando vinho, ou estou tomando cerveja, ou estou tomando saquê. Então, todo mundo sempre fala assim, tem que tomar água para o cérebro, por causa do álcool, tarara, tudo. Então, em vez de tomar água, eu tomo um chá. Então, eu estou hidratando, estou me hidratando e, ao mesmo tempo, eu estou fazendo uma brincadeira prazerosa que eu estou harmonizando essa bebida com uma outra bebida. E ainda estou fazendo uma harmonização tripla porque eu estou pensando na comida também. Num dos restaurantes, eu tenho um coquetel com chá, que é uma infusão. E confesso que foi um dos coquetéis que foi mais difícil de chegar no resultado final justamente por causa disso, porque é muito delicado. Qualquer base destilada que tiver uma nota um pouquinho mais forte, mata. Isso aqui também é uma outra coisa super difícil de colocar no coquetel, porque ele é muito sutil, né? E ele tem uma nota... Normalmente tem nota adocicada, né? E aí, a hora que você vê, entra com um xarope, por exemplo, num coquetel, acabou, já matou tudo ali. É muito difícil. Bom, voltando aos drinks e coquetéis, o Ricardo Miyazaki, proprietário e bartender do Punch Bar, contou pra gente mais sobre o uso de chás e infusões na coquetelaria. No Japão, usa muito o chá, chá verde. Usam muito matcha na coquetelaria, matcha com gin. Tem várias, desde batido, mexido, até um dry martini com matcha. Na Japan House mesmo, quando fizeram a apresentação da Santori lá, eles fizeram matcha com jindoko, se eu não me engano, também. No Japão, faz muito isso, usa muito matcha. Outra coisa que eles usam, Yuzu usa bastante. Tem um coquetel chamado Benton, um de fashion, que na verdade é uma infusão de bacon pra pegar essa noce de gordura e deixar ele mais intenso. Mas isso é nos Estados Unidos. No Japão, eles usam katsubushi pra fazer esse coquetel num lugar do bacon. Tem muito umami. Kobashisaki é o defumado do katsubushi, né? Então tem alguns coquetéis lá que são super interessantes. É muito comum hoje em dia uma técnica que eles usam na coquetelaria que chama fat wash, que é quando você faz uma infusão de alguma coisa que tem um pouco de gordura e aí depois você extrai essa gordura e aproveita o líquido que tá infusionado ali. Eles fazem isso muito com bacon. Normalmente esses coquetéis com bacon casam muito bem com whisky por causa das notas de caramelo que tem o whisky e tem aquela associação com maple syrup, enfim. No Tantan, eu tinha um coquetel que tinha infusão de katsubushi, chamava Yotsou. e era infusionado com pisco. É engraçado que ele dá uma nota de umami muito forte, muito presente. Ao mesmo tempo, ele vai um pouco pro amadeirado, vai um pouco pro defumado. Eu acho muito interessante. Eu gosto muito. Bom, além do katsubushi, Ricardo contou de uma outra paixão japonesa que é infusionada nos drinks. O infusão a frio que eles utilizam bastante ultimamente lá no Japão é café. Porque os japoneses também são aficionados por café. E tem uns três bares em Tóquio. Além de bartender, essas pessoas já foram baristas. Então, conhecem e são especialistas em café. O que eu sei no momento é que está se utilizando bastante infusão em café frio, prensa rápida, né? Tipo, prensa francesa. Ou alguns, outros, tem uma micragem própria do café e depois eles pegam o café. A infusão deles é no shake, no hard shake, no dry, sem gelo. Tipo, bate por um bom tempo, deixa um tempinho aqui, eles fazem um outro, prepara do lado. Demora bastante. Tipo, um coquetel desse, pelo que eu vi, demorava o quê? Sete minutos? Oito minutos? É muita coisa. O que eu tenho visto bastante é coquetéis infusionados com café. Bom, em homenagem ao nosso amigo Luiz Américo, que já falou algumas vezes que o Japão foi o lugar onde ele mais bebeu na vida, a gente pediu para o Ricardo Miyazaki nos contar alguns segredos, além de o bom chá, para curar a ressaca. Misoshiro. Na verdade, no Japão, normalmente o fecha é um lamen. Lamen, udon, lugar que tem caldo. Tonjiro, quando está no inverno, que é um caldo com a base de carne de porco, com miso também. Normalmente, é isso que eles consomem, de caldo. Lamená, tem lamená que fica até três horas da madrugada aberto. Bebeu, tipo, o povo até ressaca um lamen. Acho que a maior dica mesmo que o japonês tem para dar são os caldos, né? Tanto é que é muito comum quando você está no Japão que você começa no restaurante, você vai, sei lá, para um zakaya e começa a petiscar e depois você vai para um bar de coquetelaria e aí a hora que você sai de lá, você tem aquele carrinho de irame que está parando e aí você toma um caldinho e vai bem para casa. Todos os caldinhos acho que funcionam bem. É o que é o famoso dogão aqui no nosso caso. Se você quiser seguir Arrisca a Dica do Ricardo, aproveita para escutar ou reescutar o nosso terceiro episódio sobre o cozimento lento. Lá, eu e o Tiago, nosso mestre do ramen, contamos tudo a respeito desse prato e de outros caldos milagrosos. Essa é a segunda temporada do podcast da Japan House São Paulo. O último episódio vai ao ar daqui a uma semana. O podcast da Japan House é uma produção da Rádio Novelo para a Japan House São Paulo. A coordenação e o roteiro são da Clara Helstab, com a colaboração do Vitor Hugo Brandalize e da Paula Scarpin. A coordenação digital é da Juliana Jagger, pela Novelo, e da Laura Braga, pela Japan House. A identidade visual é do Tiago Minoro e o conteúdo digital é feito por Thelma Nakai e Júlia Casadei. A música tema é da Mari Romano, a edição é da Débora Gonçalves e a finalização é do João Jabás. Eu sou a Natasha Barzaghi-Genem, queria agradecer muito o Tiago Banhares por essa conversa. Obrigado, Natasha, pela conversa. Até semana que vem.